Boa tarde pessoal, boa tarde, um abraço, boa tarde, um abraço pra todo mundo Passando aqui agora, chegando em Montes Claros Vou passar por dentro Não vou passar pela alça viária, pelo anel viário Vou passar por dentro, onde a gente passava antigamente A pedido de um inscrito aí pra mostrar Como é que tá por dentro de Montes Claros hoje Ela cresceu né, aí foi O trânsito aumentou O sinal aumentou, a lombada também aumentou Aí seguiu, seguiu a tendência natural De toda cidade que tem a beira de rodovia Com bastante movimento De fazer o anel viário A alça viária né Então hoje a gente vai passar por dentro Pra mostrar pra vocês Como é que tá o A bagaceira ali por dentro Tá bom pessoal A galera pediu Noi mostra Aqui é o trevo que vai pra alça viária no caso né Normal nós iria pegar a esquerda Tudinha esquerda aí E nós vai Nós vai reto Aqui ó Pra atender de Montes Claros Pra direita Bora sim bora Faz tempo que eu não passo aqui dentro também Não sei o que que me O que que me espera ali não Antigamente a rota normal era aqui A rota normal era aqui A gente vai fazer isso É só Ali do lado esquerdo Mais lá na frente um pouco Do lado esquerdo tem o Aeroporto, me lembro que tinha Deve ser ali ainda Aqui na direita Mais na frente um pouco tem um lugar Onde a gente carregava Semente de milho Carreguei várias cargas Semente de milho Não é só eu que estou passando aqui dentro Não, também tem um Vem mais um aí Não sei da onde que ele está vindo Mas está passando aqui Tinha um lanche Tinha um carrinho de lanche Aqui eu me lembro Quando a gente passava a noite Aqui por dentro E aí ele Era aberto lá Esse carrinho de lanche Pensa num lanche top Pensa num lanche pão Não sei nem se existe ainda ali Se tiver ainda ali Se tiver ainda ali Eu conhecer Eu mostro pra vocês Uma bombada Uma bombada eletrônica Essa aqui já não tinha Era lombada normal Não era eletrônica assim não 40 por hora Por enquanto até aqui está quase a mesma Aqui nessa direita Fechou Fechou aqui Que nós carregava a semente Fechou Não existe Mas deve ter mudado Pra outro lugar Sei lá Já fizeram Uma rotatória Com um monumentozinho aqui Isso aqui Isso aqui também não tinha Mas agora tem Caminhão do posto d'ângeles Ainda buscar o combustível Aqui já está começando a aparecer coisa modificada Agora por exemplo Por exemplo Esse prédio da direita Já não tinha Isso mais alto Esse pequenininho aqui também não Aqui já começa a aparecer mudança Passa 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 Esse posto B aqui também não tinha, esse postinho O ônibus quebrou hein, tá doido Mais um radar eletrônico ali na frente Garagem dos ônibus escolar ali à direita Um local de eventos ali que também não tinha Essa subidinha aqui quando a gente vinha lá pra cá era danada também Se parar esse aqui era um quebrador de caminhão Ela é bem curtinha mas bem capsuda, bem pesadinha Na época, naquele tempo antigo, tempo do excesso de peso A gente vinha tudo chapado por aqui Graças a Deus esse tempo acabou Agora eu tô com pezinho de balança, só alegria Supermercado BH, esse aí também não tinha aqui E aí E aí E aí E aí Tá aí pra galera que conhece Montes Claros que passava aqui nas antigas E aí Junto comigo Tá vendo aí como é que tá Galera que morou aqui E tá fora Tá nesse modelo aí Tá nesse modelo aí agora Tá nesse modelo Bastante coisa diferente Tinha que passar bem com o camo Bem Pra ver tudo aqui Não tem que pegar a esquerda Tem que pegar a esquerda Eu me lembro que era pra esquerda Eu me lembro que era pra esquerda que a gente pegava aqui Mas tá lá na placa lá E vamos nós Caminhão do Leite ali deu sinal pra gente ir E vai é nós E agora não tem mais só tem esse lugarzinho aqui Que a gente pode errar e ir reto ali O resto é tudo uma reta só pra aturar aqui Ali na frente tem um posto onde a gente ficava Quando vinha carregado pra cá pra Montes Claros Era ali que a gente pegava a chapa Era ali que a gente ficava Tinha um na direita Tinha um na direita Pode a gente vir a uma carga E aquele na esquerda Lá onde a gente ficava Tô achando que o da direita é esse ali Vou ver quando chegar mais perto Vou ver quando chegar mais perto Vou ver quando chegar mais perto Aqui Molecada de bicicleta se pendurava na gente Pra ir numa lombada na outra Só pra ficar brincando O dia todo Era um perigo danado aqui Bora gente Bora gente Pensa num sinalzinho demorado hein Será ele é de três tempos né Abriu o outro E agora que vai abrir o nosso É de três tempos né Por isso que ele é demorado É Ficou apertado mesmo aqui Mas esse canteiro no meio Que eles fizeram aí ó Espremeu mais a estrada ainda Pra passar caminhão aqui Ficou complicado Passar mesmo só essa viagem Só pra mostrar pra vocês mesmo Porque não Não compensa Não compensa Melhor um anel viagem lá Mas tá valendo O trailer era por aqui Eu acho que é lá naquele verde ali ó Só que não tinha esse canteiro no meio né E aí tinha como a gente parar E não atrapalhava nada É esse aí mesmo Esse verde aí Só que agora não é mais trilha É uma... Fizeram um negócio de tijolo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Complicadinho para atravessar aqui A preferência de quem está na rotatória A preferência é quem está dentro dela Quem vai entrar e parar Que a maioria do pessoal não gosta de dar moleza não, não gosta de dar chance não A concessionária da Scania também era aqui, porque era aqui dentro, em algum lugar aqui Bem apertadinho para a gente fazer a revisão Agora mudou o primeiro lugar lá na Alçambiara E agora mudou para outro lá, grande, agora tem um espaço Tá bom Vou ver aqui, era veneno bala ainda Não sinal Lá na frente é a Fiat Vamos lá Bastante carro, esses carros aqui estacionados igual está aqui agora Não era movimentado assim isso aqui Bem pouquinho carro E esse canteiro no meio aí ferrou Ficou apertadinho para passar caminhão Para passar dois caminhões aqui Ficou espremido, os retrovisores passaram bem pertinho um do outro Se quiser mesmo para expulsar nós daqui Para nós não passar aqui Então, vamos lá Acho que era esse posto Ipiranga ali Que era o posto das cargas Não era aquilo lá atrás Muda, a gente fica um tempo sem passar As coisas ficam tudo diferentes Mas não tem placa nenhuma de proibido caminhão Não tem placa proibida Até porque tem que fazer entrega aqui dentro Tem acesso pra outros lugares Tem que passar aqui dentro Então eles não proibiram, só dificultaram Era esse posto aqui Então eles tinham umas cargas Agora virou posto de carro pequeno E o negócio da polícia militar O patalhão Na frente esse Bretas aí Que também não tinha Esse Bretas enorme aí Esse negócio da polícia militar aqui já tinha Esse negócio grande aqui Isso aqui eu acho que tá desde o comecinho De Montes Claros Já existe isso aqui Eu não sei quantos anos o Montes Claros tem Mais de 40 de certeza né Que eu tenho 40 de estrada E desde que eu me entendo Por gente já existia Montes Claros Na época o trânsito por aqui era pouco Porque o asfalto ia só até Salinas A gente Salinas lá Passava em Itaiobeira Era 60km de chão lá Nossa Senhora Muito passando as chuvas Os top Com as pedras pra estragar pneu Pensa num bagulho louco E nós passava lá Aí depois quando saiu o asfalto pronto Aí o trânsito por aqui Foi aumentando Foi descendo O Poço D'Ângeles Esse que a gente abastece até hoje Na época dia de chuva Pra gente chegar na bomba A gente era puxado Pelo tratorzinho Jirico Puxava nós Com um cabo de aço Pra nós chegar na bomba Quem patinava Subia patinando Pra chegar na bomba Pra poder abastecer Era tudo no barro O bagulho era louco Quem rodou nessa mesma época Que eu rodei aqui Sabe o que eu tô falando E o Poço que nós ficava Eu acho que é esse Shell Da esquerda Eu acho que é E agora modificou tudo Era aqui mesmo Era aqui mesmo Tô desmanchando tudo A estrutura velha em livre Aí faz tudo já Com pouco espaço Já pra não parar caminhão mesmo Era esse aqui mesmo O Poço A gente já tem pertinho Da saída agora Esse Poço Era bem na chegada Quando a gente vinha Pra lá pra cá O primeiro Poço É aqui que nós pegava chapa É aqui que Nós resolvíamos a nossa vida O Poço Minuto Divide Então deu 24 minutos De lá Outro dia Eu vou marcar Lá pela alça viária Quantos minutos a gente leva Eu acho que o tempo É mais ou menos igual Porque por lá É um pouquinho mais longe Só que é mais A vontade Tudo é mais largão Mas eu vou marcar Eu vou marcar Pra ver Quanto tempo leva Lá pela alça viária Até ali no trevo Vai dar mais de 24 Vai dar 26 minutos Mais ou menos Essa rotatória aqui também Não tinha Também é igual as outras Com escrito Pare no chão Ali A preferência De quem tá dentro dela E ali é a rotatória Que se nós viesse pela alça viária Nós ia sair ali Nós ia sair aí Aí essa rotatória aí Ali pra frente Nós já temos na estrada normal E hoje eu vou por Vou pela Pelo hospedagem caro ali Pra onde eu tô indo Que é pra extrema Que é lá na Fernão Dias O caminho tem que ser por aí A gente tem que ir por aí Pronto Aqui onde tá saindo Esse White Martins aí Se nós viesse lá pela alça viária Nós ia sair aqui Nós ia sair aqui Pronto Deu 26 minutos 26 minutos Quando eu vier Eu vou marcar por lá Quanto dá Desse trevo Lá no outro trevo Quando eu comecei a marcar Beleza Então pessoal Mostrado aí pra vocês Quem queria ver Pontes Claros por dentro Como tá Lógico que não é o centrão né Ali não dá de nós ir no centro Nem é permitido passar Com caminhão desse tamanho Lá no centro Mas Já dá uma palhinha pra vocês É a estrada antiga Onde a gente passava Quando não tinha alça viária A gente passava Era por aqui Então Não pude mostrar o centro Porque eu não tenho acesso lá Não posso entrar lá Com esse tamanho de caminhão aqui Mas já dá de vocês Ter uma noção De como tá Montes Claros Hoje Beleza pessoal Dia 17 Do 7 De 2019 14 33 Da tarde Beleza então pessoal Não esquece de deixar o joinha Pra nós Ficar contente Abração pra vocês Abração pra todo mundo Fica na paz Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau